E aí galera que acompanha o canal Truque Force, um flagrante impressionante e revoltante, mostra o motorista totalmente fora de controle, descendo uma serra próxima a cidade de Poste de Caldas, estado de Minas Gerais, por várias vezes ele invade a contramão e no final acaba se dando mal, assista e confira, canal Truque Force, o canal dos caminhões. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E aí Música Jogar 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 Ah, valeu, valeu... Não bate, vai aí, mano... Pode passar lá. Ai, pode... Ai... Mô, tem que passar. Mô, tem que passar. Mô, tem que passar. Não, vai é para frente, vai para frente. Mô, tem que parar, vamos ajudar. Vai ajudar, vai ajudar Para ali que eu vou chamar o convívio Chama ali, pera aí